E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal que é o canal do Aldrin e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antissiri. Nos últimos vídeos a gente veio falando bastante sobre Guilherme de Ockham, na verdade a gente já fechou esse momento da história da filosofia em que a gente fala sobre o pensamento dele e hoje a gente ainda vai fazer referência ao Ockham, porém indiretamente. A gente vai falar um pouco sobre os seus sucessores na história do pensamento, mas particularmente com relação ao pensamento científico e às doutrinas físicas de maneira geral. A gente vai falar hoje justamente sobre aqueles pensadores que inspirados naqueles métodos e naquelas preocupações que o Ockham estabeleceu, vão fazer modificações na teoria aristotélica do cosmo, da ciência, e levarão adiante alguns assuntos. Começarão a operar uma certa mudança de paradigma e divisão de mundo que, enfim, a gente vai observar se desenvolver ainda mais na modernidade. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito do vídeo de hoje, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente. Isso pode acontecer de algumas formas diferentes. E quais são essas formas? Bem, primeiramente você pode comprar os livros do Reale pelos links que estão na descrição, você fazendo isso. Você, enfim, sai o mesmo preço do que se você comprasse normalmente pela Amazon, mas eu ganho uma comissão em cima disso. Então você me ajuda para você não mudar nada e ficar todo mundo feliz. Além disso, você pode fazer uma doação pontual pela chave Pix que tem aí embaixo, ou também pelo Super Chat durante alguma live que estiver rolando, ou pelo botão Valeu, que agora foi adicionado aí embaixo no YouTube. Mas a melhor forma de você me apoiar financeiramente, dentre todas as que eu mencionei, é o Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2,00, para me doar mensalmente. Assim, enfim, por mais que R$2,00 possa parecer pouco, eu tenho a certeza de que vou receber esses R$2,00 no mês seguinte. Então isso já me ajuda bastante. E, enfim, se cada inscrito meu doasse R$2,00, eu já teria bastante dinheiro. Realmente seria uma boa grana aí. Mas você pode estar se perguntando, né? O que você ganha por me apoiar no Apoia-se, além de, enfim, ficar muito feliz e muito alegre por estar apoiando o meu conteúdo? Bem, além disso, você vai ter sua homenagem aqui no começo de todos os vídeos. Então eu gostaria aqui de agradecer aos nossos cinco apoiadores. Estamos com cinco apoiadores neste momento. Quais sejam? O Samuel, o Pedro, o Cássio, a Andressa e o Luiz. Galera, muito obrigado mesmo pelo apoio. Abraço especial para o Samuel, que é a primeira vez que o nome dele aparece aqui. Então, brigadão aí por ter apoiado, cara. Tamo junto. E, bom, é isso. Vamos para o vídeo agora. Bom, como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar sobre como os Ocamistas, os autores inspirados pelo Ocam mais imediatamente, lidaram com a questão da ciência num contexto em que prevalecia aquela física aristotélica que a gente já estudou e a qual a gente já fez referência aqui muitas vezes. Mas, enfim, vamos ver o que o Rale tem a nos dizer sobre isso. Como consequência da profunda transformação operada por Ocam na filosofia e nas ciências, durante as primeiras décadas do século XIV tem início uma nova concepção do saber científico, que dominaria incontrastavelmente a cultura europeia ao longo de cerca de dois séculos, acabando por influir positivamente sobre a Revolução Científica de Galileu. Então, vamos lá. Ainda no século XIV, tendo entrado em cena aquele método e aquelas preocupações científicas do Ocam que a gente viu há dois vídeos atrás, já neste primeiro momento, já ainda no século XIV, a gente vai sentir efeitos da aplicação desse método dele. E, como ele diz aqui, essa influência não vai ser pouca, essa influência não vai durar por pouco tempo. Como ele diz aqui, até daqui a dois séculos isso ainda vai ser sentido. E, como ele diz aqui, como a gente vai ver brevemente hoje, isso chega a ter reflexos no próprio Galileu. O Galileu, Galilei, esse mesmo em quem vocês estão pensando. Sim, a gente já está chegando nele na história da filosofia, faltam só 200 anos. Então, vejam o alcance de toda essa mudança metodológica que o Ocam está operando aqui. Inicialmente em Oxford, mas depois também em Paris e no resto da Europa, as concepções científicas de Aristóteles foram submetidas à severa crítica de vários pontos de vista. Então, começa em Oxford, com... Enfim, lá o pensamento franciscano é muito forte, o próprio Ocam é franciscano. Então, acho que isso se justifica, em certa medida, que tenha começado em Oxford, mas Paris também sofre essa influência depois de um tempo. Começa em Oxford, justamente por esse contexto franciscano mais marcado, por ter um contexto mais marcado pelo franciscanismo, melhor dizendo, mas em Paris essas ideias também chegaram. Inclusive, acho que tudo, no fim das contas, acaba chegando a Paris em algum momento. E, geralmente, em Paris, que as doutrinas ganham mais forma e mais vida. Enfim, a grande universidade de Paris da Idade Média. Bem, no que se refere ao método, os seguidores de Ocam opõem a concepção aristotélica do conhecimento científico, caracterizada pela universalidade e pela necessidade, o conhecimento científico do particular e o probabilismo. Então, por um lado, você tinha a concepção de ciência ou de conhecimento, de maneira geral, conhecimento científico, no Aristóteles, como sendo justamente aquela ideia de conhecimento, que é um conhecimento de caráter universal, que diz respeito a índices universais, que são afirmações, que, portanto, também são de natureza universal, e que carregam nelas certa necessidade. quer dizer, a ideia de uma demonstração científica para Aristóteles é justamente uma demonstração que parte de premissas certas e chega a conclusões que delas derivam necessariamente. Então, a gente vê aí esse duplo aspecto do que se considera um saber científico no Aristóteles. Primeiro, universalidade, e segundo, necessidade. Mas, então, a esse conhecimento, como era concebido, os okamistas trazem a questão do conhecimento que é particular e provável, ao invés de universal e certo, e necessário. As razões disso, a gente já estudou bastante nos últimos vídeos. Se você quiser voltar pelo menos para o penúltimo vídeo do Okam, porque o último foi sobre política, mas o penúltimo foi justamente explicando o método científico, eu trago de novo algumas dessas concepções dele. Mas, enfim, uma vez que para o Okam o que há na realidade são apenas indivíduos e que nós não devemos ficar multiplicando entidades para além do necessário, concebendo formas, formas substancial, acidentes, etc, etc, como o que há, portanto, são os indivíduos, logo, o nosso conhecimento também deve dizer respeito aos indivíduos, e não a algo de universal que para a tradição existe, mas que para o Okam não. Então, uma vez que a gente tem essa mudança de paradigma metafísica, essa inversão metafísica, consequentemente, a gente também tem uma inversão gnosológica, epistemológica, nesse caso, mais epistemológica, que aqui a gente está falando justamente da teoria da ciência, do que significa fazer ciência. E, de novo, para o Okam fazer ciência é falar sobre o indivíduo, é falar sobre aquilo que é individual, que é a única coisa que existe. E, não apenas falar do individual, mas falar do individual não de maneira necessária, mas de maneira provável, como a gente também já comentou. quer dizer, ao invés de buscar uma estrutura metafísica padrão e fundamental da realidade, na qual a gente possa se apoiar e, dali, derivar conhecimentos e afirmações necessárias, a gente deve formular hipóteses a respeito de como as coisas funcionam. Novamente, também evocando uma noção do último vídeo, não falar de como as coisas são, mas de como elas funcionam, de como elas se dão na realidade. Voltem também ao outro vídeo para ver em detalhes o que isso significa. Mas, na realidade, todo o sistema científico do grande filósofo grego já parecia vacilar dois séculos antes de Galileu, golpeado por impiedosa crítica nos seus próprios princípios. É interessante aqui que ele menciona isso, nos seus próprios princípios, ele mais adiante vai mencionar esse fato de novo. Quer dizer, por mais que a gente tenha essa mudança de paradigma nesse momento, uma mudança de preocupações, de pressupostos, etc, etc, muita coisa de aristotélica ainda está ali no meio. Eles vão criticar Aristóteles em muitos aspectos, mas com base em muitas doutrinas aristotélicas e ainda se valendo muito de conceitos aristotélicos. Enfim, seria difícil ficar dando um monte de exemplos agora, mas o fato é, a gente não tem uma mudança tão radical assim ainda como a gente terá na Revolução Científica. Mas o fato é que, como ele diz aqui, a mudança já está sendo sentida desde muito antes de Galileu. Então, a Revolução Científica não foi um acontecimento que aconteceu, um evento que aconteceu espontaneamente na história da humanidade, mas é algo que já vem sendo preparado. Principalmente desde o Guilherme de Ockham, como a gente está vendo. Então é interessante o Reale bater nessa tecla aqui. As críticas dos mestres medievais têm por base um princípio de origem neoplatônica e uma convicção religiosa clara, segundo a qual tudo o que é verdadeiramente possível pode ser realizado no futuro ou em algum outro mundo imaginário que Deus em sua onipotência poderia criar. Então a gente já falou sobre a ênfase que o Ockham dá e é natural que a gente acredite que os discípulos dele também davam na contingência do mundo. No fato de nada no mundo ser necessário, uma vez que Deus é onipotente e absolutamente livre e, portanto, pode criar as coisas da maneira como ele bem entender e governá-las também da maneira em que ele bem entender. Deus não está preso a uma estrutura metafísica que limita a sua ação. A sua ação no mundo, principalmente. Então, vejam, essa preocupação não é, no fim das contas, uma preocupação estritamente científica nesse sentido em que a gente concebe hoje. Nem filosófica, e mesmo para a época, não é uma preocupação de caráter filosófico. A filosofia está buscando uma boa razão pela qual nós devamos conceber tudo como contingente e negar a metafísica por um argumento filosófico. Não, o pressuposto, como ele diz aqui de maneira bem clara, é uma convicção religiosa. Há uma convicção religiosa movendo esse método, esse olhar que Ockham e os Ockhamistas estão tendo com a realidade. É um olhar religioso, é uma preocupação religiosa que visa, como eu já cansei de dizer, salvar, guardar a onipotência divina. E aí, partindo dessa preocupação que é uma preocupação teológica, religiosa, ele acaba chegando a essas consequências. Negando a metafísica, portanto, abrindo espaço para esse método mais hipotético e menos metafísico, que diz mais a respeito de hipóteses que a gente pode levantar de explicação dos fenômenos do que sobre a estrutura mais íntima da realidade. Enfim, e dessa forma, chegando a esse conhecimento científico e a essas mudanças na ciência e na física que a gente vai estudar aqui hoje. E que a gente já está estudando, na verdade. Bem, aí o Reale começa a levantar algumas questões aqui. Diante das argutas imaginaciones dos medievais, o universo aristotélico, finito, fechado e com todos os seus aspectos já determinados, mostra-se terrivelmente estrito. E agora o Reale vai mencionar principalmente duas mudanças, eu vou usar esse termo mudança de paradigma aqui sem muita precisão, porque existe isso como um termo técnico na questão das revoluções científicas e tal. No estudo da história da ciência, essa questão do paradigma tem um sentido bem técnico, mas é que eu estou usando mudança de paradigma no sentido de que, bem, as pessoas acreditavam numa coisa de maneira bastante unânime e agora as pessoas estão começando a levantar hipóteses diferentes. Nesse sentido que eu estou usando mudança de paradigma aqui. enfim, o fato é que a gente vai ter essa mudança de perspectiva, algumas doutrinas vão mudar e o Reale vai dar dois exemplos aqui que são interessantes. Ele começa falando do vácuo. Para Aristóteles, por exemplo, não pode existir vácuo na natureza, porque é contrário às suas leis físicas. É de fato, para explicar por que para Aristóteles não há vácuo, isso precisaria de um vídeo inteiro, talvez um curso inteiro. vocês podem ver isso na física do Aristóteles se vocês quiserem. Agora, acho que cabe a nós aqui, de maneira mais... de maneira pedagógica aqui, tentar trazer a intuição de que de fato o vácuo é uma coisa meio estranha na realidade. De certa forma, parece que é um lugar onde não há nada, mas ao mesmo tempo o fato de ser vácuo significa que é alguma coisa. Então, é natural que essa noção do vácuo causa um certo estranhamento justamente porque é muito difícil da gente situá-lo ontologicamente. É algo que está nesse plano físico da realidade, parece fazer parte da natureza, mas ao mesmo tempo não é algo material. É justamente, é um momento do cosmo em que não há matéria, em que parece não haver nada. Então, é claro que a noção de vácuo sempre foi muito complicada ao longo da história por causa disso e os antigos, de maneira geral, não criam isso. Mas os ocamistas, esse pessoal que vai ver no mundo essa absoluta contingência, vai mudar isso. Vai começar a trazer o vácuo como uma hipótese provável, como algo que pode, de fato, ser o caso e que deve ser trazido então para a gente tentar explicar as coisas se for uma teoria que se provar explicativa, se ela tiver algum valor explicativo, se ela, de fato, conseguir explicar alguma coisa. Então, para Aristóteles, não era possível existir vácuo na natureza porque é contrário às suas leis físicas. De fato, dentro do que tudo que o Aristóteles concebe a respeito do mundo físico, não faz sentido falar em vácuo. Mas os físicos medievais tratam longamente também do vácuo, principalmente essa galera desse finalzinho que a gente está estudando. Tratam também do vácuo, embora não estejam em condições de fornecer nenhuma experiência direta dele, já que, dizem eles, poderia ser produzido pela absoluta potência divina. Então, vejam bem. De fato, a gente não tem experiência direta do vácuo. A gente não vê o vácuo, ao menos sem nenhum instrumento. Com instrumentos, eu também nem diria para vocês que dá para ver, porque eu não sei. Mas apelando a nossa experiência mais imediata aqui, considerando que nessa época não havia microscópios e outros equipamentos pelos quais a gente talvez pudesse ver um vácuo. De novo, eu não sei se dá, mas estou só levantando essa hipótese. Na nossa experiência, a gente não consegue ver o vácuo. O que a gente vê são coisas materiais e das coisas materiais se sucedem outras coisas materiais. Tudo parece meio encaixado. Mesmo nesse espaço aqui que parece vazio, a gente sabe que tem ar. Então, entre eu e o meu telefone que está me gravando aqui na minha frente, há ar. E não tem por que a gente supor que haja algo entre eles. Quer dizer, há vários argumentos históricos para a existência do vácuo, mas assim, notem como a gente não tem experiência do vácuo. A gente tem experiência de coisas e ainda supondo que o vácuo existe, a gente pode dizer que a gente tem experiência de coisas que estão no vácuo, que existem entre os vácuos, mas do próprio vácuo, de fato, a gente não tem experiência. A gente não vê o vácuo, não pega nele. A gente pega nas coisas, na matéria, naquilo que é constituído de matéria, que tem certa extensão e tudo mais, e que tem qualidade. Então, de fato, por mais que essa hipótese do vácuo esteja sendo levantada, ela não é uma hipótese que pode ser comprovada pela observação. ao menos por enquanto. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar e ao longo dos próximos vídeos. Enfim, revolução científica, acho que daqui a 50 vídeos, mais ou menos, a gente vai estar falando sobre revolução científica. E além dessa questão da experiência direta, eles dizem que poderia ser produzido pela potência absoluta divina. Então, Deus sendo onipotente, poderia muito bem criar o vácuo. Criar um lugar onde não há nada. Criar uma certa extensão que não é preenchida por nenhuma matéria. Justamente porque ele é onipotente. Então, vejam a que ponto que chega essa contingência absoluta das coisas e a liberdade absoluta de Deus e a sua onipotência também. Eles usam, eles partem disso e chegam à conclusão de que Deus pode criar sim algo que ao longo de toda a tradição veio sendo negado justamente porque, de novo, é uma noção complicada, a gente não tem experiência disso, tem todas essas complicações que eu acabei de mencionar e tantas outras também que eu não mencionei. Mas esses físicos dessa época vão levantar essa hipótese justamente porque Deus é onipotente, Deus é absolutamente livre, então pode ser que ele tenha feito as coisas de fato desse jeito. A gente tem de testar essa hipótese então e tem de levá-la a sério. Mesmo que a gente, enfim, mesmo que o vácuo seja uma noção complicada, não temos experiência dele, etc, etc. Então, o vácuo passa a ter mais admissão nesse contexto. Ele passa a ser melhor aceito do que era antes. E aí, do exemplo do vácuo, ele passa para um outro exemplo que é a questão da quantidade de universos. Para Aristóteles, o universo é único, não podendo haver outros mundos. Mas isso está claramente em contraste com a concepção dos cristãos, que não fixa limites à onipotência do Criador. Então, por Aristóteles, também por uma série de questões cosmológicas no pensamento dele, não faz sentido falar em dois mundos, nem três, nem quatro, nem cinco. O mundo que há é apenas o nosso. Todo o resto literalmente gira em torno do nosso mundo. Todos os planetas, as esferas celestes e o céu das estrelas fixas, que coroa o cosmo, por assim dizer, tudo isso gira em volta da Terra, do mundo. Não há nada além disso. As estrelas que a gente vê no céu, os pontinhos brilhantes que a gente vê no céu, não são outros planetas, outros mundos, com outras constituições, enfim, talvez com outros habitantes. Não, isso nem passa pela cabeça do Aristóteles. Isso são só pontinhos no céu mesmo. Enfim, tem a explicação dele lá para isso e tal, mas o fato é, o mundo mesmo é só o nosso. E as outras coisas se situam em torno desse mundo. Inclusive, o termo mundos em latim pode ser usado justamente para se referir a todo esse conjunto, não só a Terra, por assim dizer. Então, enfim, o Aristóteles vai dizer que ele vai negar essa possibilidade de haver outros universos por uma série de razões. Aliás, de haver outros mundos, a noção de universo aqui pode ser meio esquisita, dependendo de como a gente usa, mas os cristãos não fixam limites à onipotência do Criador. Então, se Deus quiser criar um monte de mundo, ele pode. Um monte de universo, ele pode. Nada o impede porque ele é onipotente. As amarras que Aristóteles levantava para a estrutura que ele alegava que havia na realidade não é uma estrutura necessária. Então, Deus pode subverter essa aparente estrutura a qualquer momento. E eis assim legitimadas e encorajadas todas as considerações relativas a uma concepção infinita do universo e a existência de outros mundos além do nosso. E a gente vai ver que, enfim, tanto esta última consideração a respeito dos múltiplos universos, dos múltiplos mundos, quanto o que foi dito anteriormente a respeito do vácuo, vai ganhar, essas considerações vão ganhar muita força no Renascimento, entrando na Revolução Científica também. Vai ser uma parte bem legal da história da filosofia. A gente já está chegando lá, graças a Deus. Vai ser bem maneiro. Bom, trilhando esse caminho, também sem rejeitar completamente as doutrinas aristotélicas, os mestres medievais acabam por propor um paradigma científico novo. Vejam agora o próprio Reale usando o termo paradigma. um paradigma científico novo que pretende explicar todas as situações possíveis, tanto reais como puramente hipotéticas. Se Deus pode criar tudo, enfim, a ciência, portanto, está aberta a todas essas possibilidades. Pode explicá-las todas, pretende explicá-las todas, uma vez que todas elas são possíveis. Elas podem vir a acontecer. Elas podem ser o caso. Já que não há limites para a onipotência divina. Há a consciência clara de que os fenômenos podem ser salvos, embora com explicações diferentes das apresentadas por Aristóteles. Então, a gente também vai ter uma preocupação muito grande aqui com a questão de salvar os fenômenos. Esse termo vai aparecer com bastante frequência agora, principalmente nessa época da Revolução Científica. A gente vai falar muito disso ainda. Mas, enfim, a ideia é de que a gente tem de encontrar uma explicação neste caso aqui a partir das hipóteses que a gente vai levantando que não contrariam o que os fenômenos nos dizem. Tem de ser uma explicação que se situa como que no plano de fundo do que aparece para a gente. A explicação que a gente dá tem de resultar no efeito que nós vemos, ou seja, nos fenômenos. Se a gente observa um certo movimento dos astros, por exemplo, de cada um dos planetas, a gente tem de buscar uma teoria cosmológica, astronômica, astrológica, que possa ser confirmada por esse movimento, que dê conta desse movimento, que inclua esse movimento na sua explicação. Esse modo de proceder puramente conjectural e hipotético próprio dos homens de ciência ligados às doutrinas de Ockham não deixaria, porém, de dar importantes resultados tanto no que se refere às concepções cosmológicas, infinitude do mundo, rotação da Terra, etc, etc, como no que diz respeito a algumas leis físicas. Então a gente vai passar justamente o resto desse vídeo justamente falando sobre algumas leis físicas e algumas mudanças nessas leis físicas e também em questões cosmológicas. Ele fala aqui rotação da Terra, infinitude do Universo, continuidade entre mundo sublunar e supralunar, etc, etc. Esse é basicamente o itinerário do restante do vídeo a partir de agora. E o real começa aqui. O primeiro e mais importante ponto sobre o qual as críticas dos físicos medievais chegam a resultados francamente originais envolve um princípio basilar da teoria física de Aristóteles, que prevê a ação direta e contínua de um motor para explicar qualquer tipo de movimento local, incluindo dos objetos arremessados com força. Então vejam bem. Ele evoca aqui o princípio de movimento de Aristóteles. Inclusive, eu estou começando a escrever minha monografia da graduação justamente sobre o princípio de movimento. Bom, que princípio é esse? O princípio segundo o qual tudo aquilo que se move é movido por outro. Como ele diz aqui, esse princípio prevê a ação direta e contínua de um motor para explicar qualquer tipo de movimento local. Então se tem algo se movendo é porque tem algo movendo esse objeto. Enfim, Aristóteles justifica, enfim, ele dá vários argumentos para meio que se barrar de algumas críticas com relação a esse princípio, mas enfim, não vem ao caso explorar isso agora. O fato é, se tem algo se movendo, tem algo movendo essa coisa. E uma das dificuldades que esse princípio encontra e que Aristóteles tenta de fato superar, ele próprio reconhece e tenta superar isso usando o próprio princípio, é a questão dos projéteis. Quer dizer, é bastante evidente que quando eu seguro aqui a caneca da Academia Atlântico, esse lado está sujo, o outro também, enfim, vai mostrar desse lado mesmo. Se eu estou segurando a caneca da Academia Atlântico e eu estou fazendo esse movimento para lá, fica bastante evidente que o movimento da caneca da Academia Atlântico se deve ao movimento da minha mão que está empurrando a caneca ou puxando-a e sustentando-a no ar também. Se eu paro de mexer a minha mão também para o movimento da caneca. Agora, eu não vou dar esse exemplo com a caneca porque isso pode ser perigoso. Vamos pegar aqui esse pacotinho de bala raus de raus verde que é a minha preferida. Beleza, ela está se movendo porque a minha mão está movendo-a sem nenhuma dificuldade e aí o princípio Aristóteles parece fazer bastante sentido. Agora, se eu arremesso esse pacote de bala raus vejam que quando a minha mão não está mais em contato com... Enfim, quando a minha mão não está mais em contato com o pacotinho de bala raus ela continua se movendo. Se eu a solto ela demora até parar de se mover. Ora, mas aparentemente pelo princípio do Aristóteles ela deveria parar de se mover imediatamente uma vez que a mão não está lá movendo-a. Portanto, isso se apresenta como uma dificuldade para o Aristóteles. Mas ele próprio tenta resolver isso e aí o Reale dá conta aqui de como que ele resolve esse problema antes de explicar como que depois os alcamistas vão tratar disso. Mas vamos primeiro ver o que o Aristóteles diz. Ora, no lançamento de projéteis é necessário admitir a presença de um motor diverso daquele que produziu inicialmente o movimento. é necessário conceber então a presença de um motor já que tudo que é movido é movido por outro é necessário conceber um motor mas diferente da minha mão. Bom, deixa eu pegar aqui de novo a balinha então assim uma vez que eu soltei a bala e ela está indo para cima minha mão não pode ser mais o motor da balinha agora se tudo aquilo que é movido por outro aliás se tudo aquilo que é movido é movido por outro e a minha mão não está movendo mais a balinha outra coisa tem de estar movendo a balinha a gente tem de conceber um outro motor para que a balinha possa continuar se movimentando e isso a gente tem de entender também isso é uma pré-condição que está implícita que também esse motor ele vai parar de agir em um certo momento eu jogo a balinha para cima e tão logo eu a solto ela vai decrescendo em velocidade e depois começa a cair então esse motor não é perpétuo a balinha não vai continuar subindo se eu a soltar então a gente tem de conceber um motor que nesse sentido é limitado ele decresce na sua ação sobre o objeto que está movendo e tem de ser diferente da mão de fato a minha mão não consegue mais mover essa balinha uma vez que a balinha já não está mais em contato com a minha mão então a gente tende a admitir a presença de um outro motor diverso daquele que produziu inicialmente o movimento no caso a minha mão para contornar essa dificuldade Aristóteles viu-se obrigado a introduzir em sua teoria uma explicação acessória que no entanto chocava-se claramente com o que pode ser experimentado isto é ele considerava que a pedra arremessada com força pela mão a balinha arremessada pela mão continuava a se mover porque o ar criando vórtices em torno da pedra a mantinha o movimento resumidamente a ideia é que quando eu uso a minha mão para fazer a balinha para fazer a balinha ir para cima esse movimento da balinha para cima move também o ar que está em volta da balinha e movendo o ar que está em volta da balinha o próprio ar movendo-se joga a balinha para cima mais um pouco então a mão move a balinha a bolinha a balinha agora eu estou misturando as coisas a balinha move o ar e o ar continua impulsionando a balinha para cima até um certo momento é um momento em que essa força entre aspas que está jogando para cima já é insignificante e o movimento para baixo se reafirma essa é a ideia do Aristóteles então você cria um vórtice em torno da pedra que faz com que ela continue sendo impulsionada por um breve momento por um breve tempo e aí chegará um cara agora nesse finalzinho da Idade Média ocamista chamado Jean Bourridan físico-parisiense dos meados do século XIV que vai contestar essas explicações utilizando o método da falsificação empírica do seguinte modo então ele vai pegar uma situação da experiência e vai falar olha se a tua explicação Aristóteles estivesse certa isso aqui não deveria acontecer ora isso aqui acontece logo a sua explicação está errada essa é a estrutura de argumento que ele vai fazer se é por meio dos vórtices de ar dos vórtices de ar que um corpo é mantido em movimento depois do impulso inicial então um corpo cuja extremidade posterior fosse plana deveria permanecer mais longamente em movimento do que um corpo com ambas as extremidades em ponta porque os vórtices de ar tem menos efeito sobre estas sobre as extremidades de ponta no entanto isso não acontece logo a explicação de Aristóteles está errada então vamos lá uma extremidade plana consegue mover uma massa de ar maior consegue mover mais o meio diferente do que acontece num objeto que tem uma ponta ponta aguda que tem uma extremidade ponta aguda esse objeto ele não vai estar movendo massas de ar tantas massas de ar quanto um objeto que tiver uma ponta mais plana e mais chapada então portanto como um objeto vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil pegar dois exemplos acho que ninguém vai negar que a extremidade dessa caneta é mais ponta aguda é mais qual o termo que ele usa aqui ele diz que é uma extremidade em ponta vejam aqui a extremidade da caneta é uma ponta é evidente que a caneca da academia atlântica tem a sua extremidade menos ponta aguda mais plana do que a caneta portanto pela teoria do Aristóteles a caneca da academia atlântica quando arremessada para cima que é algo que eu não vou fazer porque eu só tenho duas dessas e não está à venda ainda então vou correr esse risco quando ela então se move é lançada para cima ela deveria ela deveria movimentar mais massa de ar e portanto essa massa de ar deveria impulsionar mais a caneca para cima e ela deveria se manter em movimento por mais tempo se comparado com a caneta porque como ela é mais pontiaguda vamos pegar assim assim fica bem melhor de ver como ela é mais pontiaguda vai ter menos massa que vai ser realmente movimentada aqui ela é uma pontinha ela não é uma superfície plana uma extremidade plana então a conclusão seria justamente que a caneca da academia atlântica deveria ficar mais tempo em movimento do que a caneta só que não é isso que a gente verifica na realidade vocês sabem disso só para puxar uma explicação bem mais moderna para vocês visualizarem o fato disso aqui ser plano vai fazer com que tenha muito mais resistência com relação ao ar então ela vai parar de se mexer mais rápido no caso da caneta ela como que vai perfurando o ar então a resistência o ar não apresenta tanta resistência com relação a caneta o ar passa a caneta como que perfura o ar e se movimenta por mais tempo um exemplo bastante 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 visível para a gente é a questão das flechas por que uma flecha por que uma flecha não tem uma cabeça assim porque justamente o fato dela ser pontiaguda independentemente da explicação que a gente traga seja uma explicação mais moderna seja a que o Buridan vai dar daqui a pouco a gente sabe que por ser pontiaguda ela vai mais rápido e vai permanecer mais tempo no movimento que a gente aplicou sobre ela independentemente da explicação que a gente acha a gente vê que na realidade é assim as flechas são feitas como pontas não como uma cabeça realmente então justamente então vejam acontece exatamente o contrário do que a teoria do Aristóteles deveria nos levar a crer que acontece então a gente pode dizer que a teoria dele está errada agora beleza mas como que acontece isso então porque não adianta negar simplesmente negar a teoria do Aristóteles e enfim deixar por isso mesmo como que isso acontece e aí o Reale vai dizer aqui esse raciocínio sobre possíveis experiências possíveis experiências porque não tem registro de que o Buridan tenha feito esses testes mas deve enfim deve ter feito é possível que tenha feito bastante razoável que tenha feito mas enfim esse raciocínio é suficiente para o físico parisiense o Jean Buridan rejeitar a explicação de Aristóteles aí ele coloca entre parênteses o ar não ajuda de modo algum o movimento ao contrário o impede por meio do atrito se a ponta é assim o ar vai estar criando resistência isso aqui vai parar de se mexer logo logo então ele isso faz com que ele rejeite a explicação de Aristóteles e afirme que os projéteis não são mantidos em movimento pelo ar mas sim pelo ímpetus ou força que se imprimiu ao corpo no momento do arremesso então ele traz aqui força mas esse termo provavelmente está sendo usado aqui para facilitar um pouco eu acredito que o Buridan não tenha falado em força mas basicamente há essa qualidade acho que a gente pode colocar assim esse acidente que é impresso sobre sobre o ente e que faz com que ele continue se movimentando ele vai falar mais disso aqui enfim há esse ímpetus que se imprime sobre o objeto que faz com que ele continue se movendo essa força impressa é proporcional à quantidade de matéria do corpo os corpos mais pesados com volume igual são lançados mais longe então tem uma relação de proporcionalidade entre o volume da coisa e aliás entre o peso da coisa perdão e o o quanto ele continua se movendo qual que é a intensidade desse ímpeto sendo uma qualidade que perdura no corpo até que a resistência do ar e a gravidade da terra não anulem movimento então vejam o ímpeto ele é colocado no objeto quando você o move e esse ímpeto vai durar como ele diz aqui ele coloca justamente com uma qualidade que perdura no corpo até que o ar a resistência do ar acabe anulando o movimento vai desacelerando desacelerando até que chega o momento em que ele para ou a resistência do ar ou a própria gravidade em algum momento a coisa encontra um chão também uma superfície resistente então essa é a teoria do ímpetos que é muito importante nesse período da Idade Média vai ser bastante influente e ela serve justamente para dar conta dessa observação que contraria a teoria que o Aristóteles formulou assim concebido o ímpetos é utilizado por Buridan e por seus discípulos para explicar grande número de fenômenos que vão do movimento do malho do ferreiro ao dos corpos celestes aliás eu já pulei aqui para a última etapa mas do malho do ferreiro aos dos corpos que oscilam de uma bola ricocheteando ao movimento dos corpos celestes estendendo portanto um único tipo de explicação do mundo terrestre ao mundo celeste basicamente o que ele diz aqui é que essa teoria do ímpetos não está restrita ao as coisas do mundo sensível as coisas da natureza do nosso mundo isso serve para explicar todos os graus de realidade chegando até como ele diz aqui explicar os corpos celestes o movimento dos corpos celestes que como a gente já disse e já vamos voltar neste ponto até então os corpos celestes eram vistos como sendo de uma natureza totalmente distinta das naturezas corpóreas do mundo sublunar tudo aquilo que está abaixo da lua funciona de um jeito tudo aquilo que está acima da lua funciona de outro essa é uma concepção bastante intuitiva mas assim isso começa a ser desconstruído agora o fato é vejam como eles estão começando então a usar uma mesma teoria um mesmo tipo de explicação uma mesma doutrina para incluir ambos os mundos portanto já começando a quebrar essa descontinuidade que supostamente existiria entre um e outro essa suposta fronteira que separaria os céus da terra então até o movimento dos astros é explicado com base no ímpeto enfim um spoiler que não está aqui pensem se Deus colocou o ímpeto nos corpos celestes quando os criou bem no espaço não há ar então não tem como nada apresentar resistência a esse ímpeto justamente por isso os corpos celestes estão sempre girando em nenhum momento eles param de girar estão sempre girando de maneira constante isso faz com que eles estejam enfim o fato de não haver meio resistente faz com que eles continuem eternamente com seu ímpeto o seu ímpeto não se enfraquece bom mas aqui o Helio vai falar agora sobre um pouco mais de sobre algumas outras contribuições significativas deixando o ímpeto para lá ele diz o seguinte outras importantes contribuições científicas dos físicos medievais são o teorema de Tomás Bradwardine ou Bradwardine eu vi essas duas pronúncias eu vi mais Bradwardine do que Bradwardine na internet mas eu vi pessoas que enfim entendem o autofão do Bradwardine então sei lá eu confesso que eu estou meio perdido com relação a isso eu gosto de falar o nome dos caras meio direitinho mas sei lá Bradwardine Bradwardine vai ficar hoje pelo menos vai ficar no tanto faz porque eu não cheguei a uma resposta conclusiva esse respeito mas enfim o teorema de Thomas Bradwardine que corrige as correspondentes leis aristotélicas sobre as relações entre força e resistência e a lei de Merton também que fornece o critério rigoroso para medir o movimento uniformemente acelerado então vejam primeiro essa relação entre força e resistência como a gente acabou de ver o Aristóteles é até engraçado porque o meio no caso o ar quando eu arremesso alguma coisa para cima para qualquer direção o ar na doutrina aristotélica parece servir tanto como um meio de resistência como também um meio de impulso porque é justamente devido ao ar circundante a coisa justamente devido ao meio que a coisa continua se movendo mas ao mesmo tempo é precisamente por causa do meio que a coisa vai parando então essa doutrina vai começar a ser reformulada como a gente já viu foi criticada com a teoria do ímpeto do Jean Burridan que se não me engano não é nem dele acho que é do João do João Filopono mas enfim independentemente de quem criou agora a coisa ganha bastante força o fato é que então relação entre força e resistência vão começar a ser repensadas pelo Brad Warden e ele fala aqui dessa lei de Merton em homenagem ao Merton-Rolland da Universidade de Oxford que fornece um critério rigoroso para medir o movimento uniformemente acelerado então a questão da aceleração era uma questão na Idade Média porque a aceleração se vocês pararem para pensar é uma variação de velocidade mas a própria velocidade ela já é uma variação justamente uma variação de posição ao longo de um certo tempo e aí sim então a velocidade é variação de posição a aceleração é variação da variação de posição então é uma variação da variação e isso enfim a gente já está acostumado a representar isso matematicamente enfim usando o metro por segundo ao quadrado enfim esse tipo de de forma agora percebam como é um pouco complicado você está falando da variação da variação de algo no caso a posição de um objeto então não é tão intuitivo essa resposta que a gente tem hoje não é tão fácil de se conseguir isso foi muito discutido na Idade Média e aqui a lei de Merton justamente formula um critério para a gente conseguir distinguir bem o que é velocidade o que é aceleração separar as variações o que é a variação e o que é a variação da variação as especulações dos medievais que só raramente se baseiam em dados empíricos consideram por vias puramente hipotéticas até a possibilidade de rotação da terra então vejam aqui a gente já começa a preparar aquela revolução cosmológica que vai ter lá na revolução científica mas vejam aqui começa-se admitindo então a possibilidade de a terra rodar ao invés dos céus em volta da terra rodarem a investigação relativa a essa questão tal como é conduzida por João Burridan e por seu discípulo Nicolau de Oresme orienta-se no sentido de demonstrar que a rotação da terra não produziria nenhum inconveniente para os conhecimentos astronômicos e astrológicos então aceitos e que por isso todos os fenômenos celestes estariam igualmente salvos se essa nova hipótese fosse introduzida no lugar da rotação dos céus então novamente a ideia de salvar o fenômeno se a gente ao invés de colocar os céus como rodando colocar a terra como rodando rotação aqui em torno do próprio eixo isso não apresentaria nenhuma dificuldade para eles e os fenômenos celestes continuariam salvos a gente poderia explicar as mesmas coisas que a gente explica com o céu rodando se na verdade o céu tivesse parado e a terra fosse o objeto que rota que roda uma vez estabelecida a equivalência do ponto de vista das explicações empíricas das duas teorias os dois físicos medievais introduzem o famoso princípio de economia ou navalha de Ockham segundo o qual entre duas teorias civais é sempre preferível aquela que consegue explicar os fenômenos do modo mais simples então vejam bem quais são as duas teorias vejam que tem muita coisa nesse momento aqui mas vamos lá eles colocam as duas teorias como equivalentes de certo ponto de vista que ponto de vista é esse? o ponto de vista das explicações empíricas ou seja tanto a teoria aristotélica aristotélica optolomaica como ele põe aqui que mantém a terra firme e faz o céu se mover em torno dela quanto a teoria alcamista tardio medieval que faz a terra se mover mantendo o céu fixo essas duas teorias dão conta dos fenômenos nenhuma é melhor do que a outra em termos de explicar as coisas como nós as vemos de fato as duas salvam os fenômenos perfeitamente não deixam nada de fora e não colocam nada a mais enfim as duas dão conta das coisas como a gente as vê agora diante dessa equivalência os dois físicos medievais introduzem o famoso princípio de economia ou navalha de Ockham que a gente já estudou há alguns vídeos principalmente no vídeo sobre a crítica à metafísica do Ockham volte para ver ficou um vídeo bem legal que é o princípio segundo o qual entre duas teorias rivais é sempre preferível aquela que consegue explicar os fenômenos do modo mais simples então buscando novamente cortar as entidades desnecessárias as formulações desnecessárias os postulados desnecessários as leis desnecessárias para explicar os fenômenos fica sempre com o mais simples se tem uma explicação que dá menos passos para chegar à conclusão ela é preferível diante daquela que postula um monte de entes diferentes e um monte de teorias e tal quanto mais simples melhor ora embora embora Buridan e Oresme tivessem claro que a rotação da terra era uma operação muito mais simples do que a rotação de toda a volta celeste eles por excessivo respeito para com a concepção aristotélica não expressam abertamente sua preferência pela nova teoria limitando-se a propô-la ao lado da antiga teoria e deixando livre a escolha da melhor das duas então vejam é muito mais fácil conceber que está tudo parado o céu fixo o céu que está em volta a gente não está falando dos planetas a gente está falando justamente da esfera das estrelas que é a última que era chamada de céu fixo a estrela fixa é muito mais fácil conceber que essa coisa toda está parada e que a terra só a terra está rodando do que conceber que está tudo isso rodando e a terra está parada é muito mais fácil de explicar desse jeito então pela navalha de Orkham a gente deveria ficar com essa explicação nova mas eles não dizem explicitamente que preferem essa essa última do Orkham ou pelo menos essa última de explicação mais nominalista cujo fundamento cuja inspiração é mais nominalista justamente por um excessivo respeito para a concepção aristotélica então vejam eles não estão aqui querendo criticar por criticar ninguém está aqui querendo reinventar a roda eles estão fazendo críticas na medida em que eles acham necessário mas parece uma postura bastante moderada vocês veem que tem um certo momento em que eles chegam e colocam Aristóteles mantendo de certa forma ele no pedestal até certo ponto tipo não a gente respeita a opinião do Aristóteles e tal então certa reverência é mantida é interessante notar nisso então o que eles fazem no fim das contas é propor as duas teorias uma ao lado da outra então talvez o céu esteja rodando e a terra parada talvez a terra esteja rodando e o céu parado são duas possibilidades e eles apresentam as duas não optando por nenhuma delas bom e aqui o Reale passa o último momento desse último capítulo aqui para falar um pouco sobre os alcamistas e a ciência de Galileu como que isso influiu sobre o Galileu posteriormente eu já adianto que isso aqui não vai ser tão detalhado enfim uma questão de que o Galileu é um autor que a gente ainda vai ver então acho que quando a gente for ver o Galileu isso vai ficar bem mais claro mas obviamente vamos passar por aqui vamos ler e vamos fazer breves comentários sobre essa parte não está claro segundo o Reale o quanto essas doutrinas podem ter influído sobre o pensamento posterior mais precisamente sobre a revolução copernicana porque de fato a gente já vê aqui sendo antecipadas noções que viriam a ressurgir lá na frente mas uma coisa é você dizer que está sendo proposto algo agora e que depois vai ser proposto de novo e outra coisa é a gente dizer que esses caras que estão propondo agora influenciaram aqueles que virão a propor no futuro tem uma continuidade aí que segundo o Reale parece que não tem como a gente afirmar com certeza se há ou não elas parecem ter exercido maior influência sobre Galileu Galilei particularmente sobre a mudança de perspectiva que lhe permitiu formular novas leis a começar pela famosa lei de queda dos graves a lei pela qual as coisas caem queda dos graves grave é pesado enfim lei pela qual as coisas tendem para baixo a propósito dessas leis podemos dizer com Thomas Kuhn epistemólogo e historiador contemporâneo da ciência inclusive é o cara que fala dos paradigmas científicos que eu mencionei há pouco ele diz que a genialidade de Galileu consiste na utilização que ele fez das possibilidades perceptivas tornadas disponíveis por mudança de paradigma ocorrida na Idade Média então o Galileu fez uma utilização das possibilidades perceptivas tornadas disponíveis por mudança de paradigma ocorrida na Idade Média novamente é difícil falar disso sem antecipar muito mas a questão é isso que está acontecendo agora na Idade Média vai justamente criar um cenário para que o Galileu possa observar coisas no futuro e formular as leis dele isso o próprio Thomas Kuhn diz enfim é uma opinião que deve ser levada em conta a título de exemplificação vejamos esquematicamente a mudança que tornou possível a formulação exata da lei de queda dos graves e aqui ele vai dar um histórico dessa lei com base inclusive ele vai falar aqui do ímpeto e tal que enfim a gente acabou de descrever mas enfim ele diz aqui que na concepção aristotélica um corpo que cai é corpo que se dirige para o seu lugar natural com velocidade diretamente proporcional ao seu próprio peso e inversamente proporcional à resistência do meio que deve atravessar então para o Aristóteles uma coisa vai cair mais rapidamente se ela for mais pesada se ela for enfim ela tem um determinado peso vai cair mais rápido do que uma coisa que tem menos peso do que ela essa coisa vai cair mais lentamente então velocidade diretamente proporcional ao peso quanto maior o peso maior a velocidade quanto menor o peso menor a velocidade mas inversamente proporcional à resistência do meio que deve atravessar então ele concebe um fator aí que muda um pouco as coisas um fator pelo qual mesmo algo sendo muito pesado algo pode cair mais devagar que é justamente a questão da resistência do meio de fato se você solta um objeto no ar ele vai cair em certa velocidade se você o solta na água ele vai cair com uma velocidade diferente mais lenta justamente porque enfim aqui também estamos pensando aqui com a cabeça do Aristóteles a água é um meio mais resistente do que o ar e aí seria só por isso que então um objeto pesado cairia com menos velocidade na água do que no ar e aí vejam aqui ele menciona também a teoria do lugar natural para o Aristóteles cada elemento cada um dos quatro elementos que compõem a realidade sublunar tem o seu lugar específico no cosmos e eles tendem justamente a eles então a terra é o mais pesado ele tende ao centro do universo a água é o segundo mais pesado que também tende ao centro do universo mas como a terra é mais pesada ela acaba ficando por baixo o ar e o fogo eles tendem para cima o fogo sendo justamente aquele mais leve que tende mais para cima e as coisas no cosmos tendem a se organizar dessa forma aí você tem coisas mais leves menos pesadas na medida em que mais leves mais pesadas justamente pela composição dos elementos dela se uma pessoa tem uma pessoa se uma coisa tem mais terra na sua composição ela vai ter mais coisas levando-a para o lugar natural da terra do que para o lugar natural do fogo certamente Aristóteles diria que todos nós temos algo de fogo na nossa composição agora aparentemente a gente tem mais terra e água do que ar e fogo tanto que a gente tende a cair mais para baixo do que para cima então no fim das contas o movimento das coisas de se aproximar do centro do universo de se afastar do centro do universo portanto de ir tanto para baixo quanto para cima se deve justamente para o lugar natural desses elementos de que as coisas são feitas e novamente esse movimento se dá com a velocidade diretamente proporcional ao peso do objeto e inversamente proporcional à densidade do meio perdão à resistência do meio não falo em densidade aqui corrige tal velocidade permanece constante durante o período de queda a menos que intervenha uma força ou uma resistência agregada para mudá-la então como o peso da coisa não está mudando no momento que ela está caindo também a velocidade não vai mudar para o Aristóteles hoje em dia se entende diferente eu não gosto de explicar teorias antigas fazendo sempre paralelos com o que a gente tende a conceber hoje mas eu acho que nesse caso é bastante valioso porque a pessoa que está ouvindo isso ela pode justamente achar estranho tipo pô, mão mas isso aí está errado e aí eu estou trazendo isso justamente para que a pessoa entenda tipo ah tá, ok então eu estou pensando com a cabeça de hoje eu estou pensando em outra coisa ele realmente está dizendo algo diferente do que se crê hoje só para deixar clara essa diferença enfim o fato é então que se a velocidade de queda de um objeto é diretamente proporcional ao peso e o peso não muda durante a queda tampouco a velocidade vai mudar é bastante lógico isso e bem a não ser que apareça uma força vindo de baixo que faça uma força contrária para cima enfim novamente força não é o termo certo mas enfim a não ser que apareça algo que apresente uma resistência que force aquele objeto no sentido contrário ou que enfim a resistência do meio mude e aí portanto como a velocidade é inversamente proporcional à resistência do meio para Aristóteles também a velocidade vai acabar sendo alterada de acordo com isso mas vejam que em princípio a velocidade tende a ser constante eu estou viciado em falar de densidade se a resistência do meio é constante e o peso também é constante não muda ao longo da queda logo a velocidade também não terá alteração bom é assim que Aristóteles concebe já para os medievais um corpo que cai é inicialmente impelido unicamente pela força da gravidade que também está levando a coisa para o lugar natural dela os medievais seguiram com essa interpretação então inicialmente é a força da gravidade a força de simplesmente ir para baixo mas logo depois imprime-se no corpo uma força ou ímpetus que a gente acabou de dizer o que é devida precisamente a velocidade inicialmente adquirida então de novo aquela velocidade adquirida vai mover também peraí perdão eu ia voltar para Aristóteles agora viajei mas enfim aquela velocidade inicial ela vai justamente realimentar esse ímpeto então a aceleração por seu turno dá origem a novo impulso que acrescentado ao anterior aumenta ainda mais a velocidade do corpo que cai assim por diante então parece que um ímpeto vai se somando ao outro no processo de queda de um objeto portanto vocês já podem entrever aí que aliás vocês já entrever não vocês podem concluir a partir disso de maneira bastante clara que para esses medievais que adotam a teoria do ímpeto o objeto que cai cai com certa aceleração com certa variação de velocidade uma velocidade crescente justamente porque um ímpeto vai alimentando o outro vai gerando o outro e assim por diante até a coisa encontrar uma resistência e pau ou seja com a teoria do ímpeto os físicos medievais podem olhar corretamente para os corpos que caem como corpos que aumentam de velocidade de modo constante em momentos sucessivos do tempo é isso que eu acabei de dizer eu achei que ele não ia dizer por isso que eu disse mas enfim ele disse mesmo assim e bem tal modo de ver os corpos que caem guiaria também as investigações de Galileu sobre a queda dos graves enfim essa parte que vai ser menos detalhada porque enfim a gente ainda vai chegar no Galileu para entender bem o pensamento dele acho que nem faria tanto sentido aprofundar aqui mas bem com efeito precisamente graças às inovações feitas pelos físicos medievais Galileu em 1604 estaria em condições de formular exatamente a famosa lei sobre a queda dos graves tal quando a velocidade em relação ao quadrado dos tempos embora tal forma dependesse da ideia equivocada dependesse de ideia equivocada isto é de que a velocidade é proporcional ao espaço percorrido e não ao tempo empregado pelo corpo para tocar na terra então vejam ele formula a ideia de que a velocidade pode ser calculada com relação ao quadrado do tempo mas ele ainda está pressupondo essa ideia equivocada essa ideia que o real está colocando como equivocada que é de que a velocidade é proporcional ao espaço percorrido e não ao tempo empregado pelo corpo para tocar na terra então o que é esse pressuposto a velocidade aumentaria de acordo com a distância que está sendo percorrida e não pelo tempo pelo qual a coisa está percorrendo certa distância isso pode parecer bom isso é diferente mas isso pode parecer pode parecer que não faz tanta diferença assim só de ouvir mas de fato faz porque num certo tempo você pode percorrer várias distâncias e você pode percorrer uma distância em tempos distintos então é claro que você consegue assim você consegue distinguir isso na prática enfim nessa mesma época o paradigma medieval também guiava os cálculos de René Descartes na formação de uma lei quase idêntica de Galileu incluindo também esse erro esse erro pelo qual a velocidade seria proporcional ao espaço percorrido a distância percorrida e não pelo tempo pelo qual a coisa percorreu certa distância então o Descartes formou um princípio formou uma lei ainda com base nesse princípio entretanto apenas Galileu mais tarde em 1639 portanto 35 anos depois corrigiria a formulação anterior e ao dar conhecimento oficial de suas pesquisas chegaria a declarar que havia sido muito afortunado por conseguir alcançar uma lei exata a partir de princípio equivocado então vejam bem ele chegou a uma conclusão certa partindo de uma de uma premissa equivocada tendo por pressuposto um equívoco e quando ele percebeu que esse princípio esse pressuposto era equivocado e o corrigiu ele viu que ainda assim se mantinha a conclusão que ele é a que ele tinha chegado então por isso que ele se vê como afortunado tipo realmente bom logicamente é bastante possível você chegar a uma conclusão certa a partir de premissas erradas mas enfim certamente é a menor parte dos casos não é o tempo todo que isso acontece de fato ele deu sorte não tem muito como dizer isso de outro jeito na verdade tem é exatamente o que ele vai dizer aqui agora mas isso que Galileu chamava fortuna a sorte nada mais era do que o paradigma científico do ímpetus a aceleração da velocidade depende dos impulsos que se sucedem em instantes distintos do tempo e não em relação ao espaço percorrido paradigma esse que o havia guiado sem que ele tivesse inteira consciência disso nas observações que realizou sobre os corpos em queda então vejam parece que o Reale coloca aqui como coloca que o Galileu estava influenciado por isso de alguma forma ainda que talvez de maneira inconsciente não sei acho que quando a gente chegar no Galileu a gente vai poder dizer isso com um pouco mais de clareza mas vejam tudo isso para mostrar que essa teoria do ímpetus acabou chegando ao Galileu e alimentou esse insight dele sem essa intuição sem essa doutrina que já vinha sendo trazida da tradição ele provavelmente não teria tido esse insight que o levou a corrigir a própria teoria enfim corrigiu o que vinha sendo dito antes também então enfim é assim que tudo isso que a gente estudou nesse vídeo chega ao Galileu mas enfim gente esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado eu achei que não fosse ficar um vídeo tão bom mas não sei eu gostei de gravar eu acho que teve bons momentos assim enfim diga aí embaixo se você gostou eu fiquei bem empolgado essa parte de filosofia natural para quem não sabe me interessa muito assim eu comentei mais cedo que eu estou fazendo minha monografia agora no princípio de movimento do Aristóteles enfim é o que me encanta muito e é legal ver como a gente vai começar a entrar nesses assuntos e ver como eles foram sendo desenvolvidos depois do Aristóteles enfim eu estou achando muito divertido esse capítulo eu achei bem legal eu espero que eu tenha conseguido deixar claro para vocês é porque aqui eu em uma série de vezes eu mencionei equações em voz alta que até aqui mesmo não estão formuladas como equações estão só escritas por extenso mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir o que eu quis dizer com isso mesmo sem ter escrito uma fórmula ou alguma coisa assim mas enfim obrigado por terem assistido espero muito que vocês tenham gostado como acabei de dizer não se esqueça de deixar o like aí embaixo comentar se inscrever no canal e favoritar o vídeo como eu sempre peço para vocês fazerem apoiar o canal financeiramente principalmente pelo apoia-se mas também pelas outras vias que eu mencionei no começo do vídeo que estão todas na descrição inclusive mas o mais importante divulgue esse vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar porque é nossa eu até me bolei agora divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar porque isso é o mais importante enfim que é o que leva a filosofia para mais pessoas e faz com que mais pessoas entendam mais coisas etc etc é como um ímpeto que vai se somando a outro ímpeto aumentando a queda a velocidade de queda de um objeto enfim é meio isso a gente vai passando conhecimento para as outras pessoas elas vão passando 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 e daqui a pouco mais gente sabe enfim uma analogia bem bosta mas que surgiu agora por causa disso que a gente estava falando enfim vou terminar o vídeo logo tchau gente valeu